Fala galera do Mundo dos Carrinhos, estamos aqui com o Need for Speed Payback no modo carreira galera Vamos tentar conseguir um novo carro aqui que se eu não me engano é uma BMW Driftzera boa demais, já clica em gostei, inscreva no canal e comentem aí se você quer que a gente continue com essa série do Need for Speed Payback Que eu peguei e comprei esse jogo, espero que esteja top demais, sai daí limusine Ah, eu tinha que subir aqui ó, tem que subir em cima dessa... opa, mas tem que vir ali hein Ah não galera, era aqui no chão, facinho de chegar, chegamos hein, vamos ver o que vai acontecer Agora sim uma BMW muito top, nossa primeira BMW, na verdade que nem é nossa né, a gente vai alugar aqui Vou fazer um serviço pro nosso patrão com a BMW Nossa, agora melhorou hein Agora melhorou bastante e já temos uma corrida pra fazer, vamos buscar ela aqui ó Beleza, que é a Revanche, Circuito Revanche, vambora Já vamos passear um pouco com ela aqui e ver como é que ela vai se comportar Opa ó, já deu muito, mas muito mais hein Cavalo de pau aqui, boa, olha só que top, que linda, até tirei uma foto aqui Boa, acelerando aqui pra gente ir pra próxima corrida Curvinha à esquerda, vamos fazer o Drift Nossa, Driftzeira Boa, mais um Drift Já estamos perto da primeira corrida com a BMW Espero não destruir muito essa BMW hein Porque ela é muito chique Opa, ralei, já dei uma ralada nela no muro Puxar pra direita aqui Sem bater no caminhão Boa E turbo Só que ó, vamos frear, vamos frear que já chegamos hein Opa, acho que passamos Olha a frente dela que top Personagem Mac E só vamos então Essa corrida é pra um nível de carro 240 Nosso carro tá 241 Então acho que vai dar pra fazer alguma coisa boa hein Galera esperando aqui pra começar a corrida Nossa, grande tempo agora Que vai ganhar uma recompensa Será que a gente vai ganhar o nosso primeiro carro? Vamos ver aqui ó Boa Vambora Nossa, tem GTR, tem altos carros hein Vamos com tudo Night Runner Ó Nossa Nossa Vamos que vamos ó Um carro antigo aqui do lado Um Skyline parece na frente Já deu turbo, já vai ir passando todo mundo O Nazinha aqui ó Dá uma porrada Taquei ele muito longe Boa Turbinho de novo Ah não Ah, bati Só que eu taquei o cara pra fora da pista Cara, sem querer Cinco quilômetros Opa Apertei o freio de mão sem querer Ainda to pegando o jeito desse jogo Acelerando com tudo aqui Terceiro lugar Olá Ó Driftzeira E os caras falando com a gente hein Fica até difícil ver o que eles estão falando Que é tudo em inglês Terceiro lugar Tamo chegando no segundo e no primeiro Segunda volta Olha o Driftzeira dos dois É um Focus E o da frente não sei qual que é hein Ford Focus e outro não sei Nossa Galera chegou aqui também Que porrada de frente que o cara deu Vamos de novo com o Turbo Turbo não Nitro né Nossa Driftzeira e Turbo de novo É puxar o Drift da Turbo hein Meu Vai ser difícil Ganhando esse cara hein Ó Tá muito difícil Chegar Agora com o Turbo A gente passa hein Toma essa Última volta Última volta Vamos que vamos Vamos que vamos Nitrão rolando E agora é de novo Nossa Precisei fechar muito A curva aqui hein E a galera já ficou Vambora Ó Nitrão de novo Essa BMW é top hein Bem top E eu só quero ver na hora que a gente começar a tunar nossos carros Ou melhor Eu não tenho nenhum carro né Mas na hora que eu conseguir algum carro e começar a tunar Aí sim Aí sim o negócio vai ficar bom E chegada nossa Primeira corrida com a BMW Muito muito bom E vamos fazer mais uma com ela hein Vamos continuar essa carreira aqui com essa BMW Ver o que vai acontecer Eu acho que agora tem Corvette hein Ó lá Tirando onda ainda Viu como se faz Certo Vamos ler o que eles estão falando aqui ó A cidade é nossa Nossa vai ter Rally Off Road também hein Vamos ver o que vai acontecer Essa é a Navarro Que roubou o nosso Coniseg Regera E aí a gente acabou aqui virando o motorista do nosso chefão Porque a gente perdeu um Coniseg Regera Acredita? Vambora Nossa Faça com que ele não chegue em casa Que que é isso? Ah Nossa Faça com que ele não chegue em casa Vai vir um monte de carro atrás de mim meu Olha isso Nossa Olha onde ele me mandou Turbo 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 Nitro Beleza Eu vou ter que chegar Nesses 5km aí sim Olha como a galera vem atrás forte Nossa Vai ser difícil despistar esses caras Olha como eles estão correndo Boa 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 Curvinha perfeita Turbo Ah agora ficaram um pouco pra trás hein Mas eu tenho certeza que eles vão chegar Boa Ó Já tem um atrás já 4km Eles vão fazer tudo Vai pra lá Boa Mandei ele nos carros Turbo de novo Turbo não né galera Nitro Nossa Vai pra lá filhão Fiz os dois bater hein Sai da frente Nossa Vocês vão fazer de tudo Pra eu não chegar hein Nossa Olha como tá difícil Boa Fiz um rodar E dá um nitro Filhão Sai daqui Sai daqui Nitro Boa Dois minutos Nossa Eu tenho 20 segundos pra chegar Nossa Olha a porrada que me deram Voou Olha a minha BM Capotou Eu acho que não vai dar tempo hein Os caras me fizeram capotar Nossa Tão dando muita porrada aqui Tá difícil hein Boa boa Vamos ir Tem mais um checkpoint Turbo Nossa Olha o que a BMW voou agora Nossa Curva perfeita aqui Ah não Bateu de novo galera Mas acho que agora ele já era hein Boa Um perseguidor destruído Só que tem um outro ainda Opa Fiz a curva do lado errado hein É pra frente Ó Tem mais um aqui me perseguindo 31 segundos 800 metros só hein Vamos chegar Vamos chegar Caramba Tá muito difícil Ah o segundo perseguidor Acho que tá com o motor quebrado hein Tá ficando pra trás Boa 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 200 metros só pra chegar Mais um portal Tem mais um portal Falta dois KMs Curvinha direita Boa Nitro Meu a BMW tá ficando Toda amassada Destruída Vambora Falta quase um KM Um KM Bom O cara acho que ficou pra trás hein Ó o avião ali partindo Vamos lá Acho que a gente vai entregar essa BMW né Toda quebrada mas vamos entregar Nossa Chegamos Carnaval Boa demais galera Esse aí é o chefão hein O Marcos Tá falando que vai atrás da gente depois E a gente não vai poder sair Vamos ter que lutar Com esse carinha E com os novos carros Beleza Então Espero que tenham gostado Nossa BMW aí Espero que tenham gostado Clique em você e se inscreva no canal Tamo junto sempre Grande abraço pra vocês Valeu Tchau